Olha só, pra você que tá em casa, preste atenção nesse golpe. Agora há pouco, Silvia, a gente fala quase que diariamente desses golpes aqui, mas infelizmente será preciso dizer isso. Geralmente a vítima acaba contribuindo, Silvia, não que ela seja culpada, mas geralmente a vítima procurando, nesse caso, um frete mais barato, bem aquém do mercado, acaba levando essa mercadoria pra mão de criminosos. E foi isso que aconteceu. Pra você ter noção, desses 15 que foram presos até agora, ainda tem vários outros aí que estão foragidos e pelo menos 80% são motoristas aqui do estado de Goiás, que estavam aplicando golpes, roubando essas cargas, dando prejuízo e ainda dando trabalho pra polícia, porque chegavam a fazer o boletim de ocorrência. O delegado tá aqui ao meu lado pra trazer mais detalhes. Delegado, sempre parece que migra do chão esse tipo de criminoso, que não para de crescer. E nesse caso aí, eles conseguiam essas vítimas geralmente por um aplicativo, né? Isso, boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, Fred, boa noite, Silvia, boa noite a todos que nos assistem. É bem verdade, você pontuou o ponto nevrálgico dessa investigação. É um crime em que há o oferecimento de um frete mais em conta, bem abaixo do preço de mercado. A vítima procurando obter um lucro maior na venda das suas cargas de aço e de soja, que são cargas de fácil circulação, elas contratavam esses motoristas pelo aplicativo. É como se fosse um aplicativo do Uber, só que relacionado à frete. Nós conseguimos pontuar 32 vítimas de junho do ano passado até a data de hoje, em que essas vítimas contratavam esses motoristas, os motoristas embarcavam essas cargas, e logo em seguida eles desviavam essas cargas, com esse ardil de entregar para receptadores certos. Nós conseguimos pontuar a participação de todos eles nessa força-tarefa, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, e nós prendemos nesses últimos 40 dias 15 desses motoristas. Ainda tem oito faragidos, todos com prisões decretadas, e agora nós vamos partir para uma fase diferente da investigação, que é para prender os receptadores que alimentam toda essa cadeia, evidentemente com essa participação, infelizmente, da vítima, que contribui para essa prática delitiva. Nós estamos falando de cargas extremamente valiosas. O aço, principalmente, com aquecimento do mercado chinês, a gente sabe que hoje virou ouro praticamente nas rodovias. Eles tinham, de fato, se eu disse até agora, que eles tinham, de fato, já o comprador certo. Eles não iriam furtar uma carga como essa para ficar circulando aí. E essa nova fase da operação, delegado, vai tirar de circulação justamente quem alimenta essa cadeia criminosa. Sim, é verdade, Fred. Essa fase da investigação, que é a primordial, é tirar esse elo principal, o fomentador de toda essa sistemática criminosa. Nós já temos pontuado mais de 15 receptadores, já com prisão decretada. E nós teremos, a qualquer momento, a deflagração da operação para prender essas pessoas. Delegado, eles chegavam a fazer os boletins, dizendo que teriam sido vítimas de assalto, e, nesse caso, perdendo a mercadoria, o que era também uma grande mentira, dando trabalho para a polícia, né? Sim, infelizmente para eles, e felizmente para a sociedade goiana, para as forças de segurança pública do Estado, nós percebemos isso já no início, e já de início, de pronto, com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, nós conseguimos pontuar toda a forma de agir desses agentes delitivos, conseguimos qualificá-los e representar pela prisão deles. Eles registravam que tinham sido roubados, tinham sido abordados por pessoas armadas, que os amarravam, que davam para eles medicamentos, mas pela expertise desenvolvida pela Força Tarefa, foi mais fácil de nós desvelarmos a forma de agir dessas pessoas e prendê-las.